Música Jornal Tribuando a região aqui durante a realização do terceiro campeonato de futebol aqui da vitro região de São Raimundo Nato nós nos encontramos aqui no final deste campeonato onde estão disputando aí o município de Coronel José Dias versus Dona Centro aqui nós nos encontramos nesse centro com o prefeito Alecá, Alecá, o que está previsto aí nos parámetros? A gente está em um lugar de sobrevivência a gente tem que ver aqui quantos nossos jogadores precisam saber que o Coronel José Dias temos um jogador de fórum em cima de as 12 dias ele se alamorou para ter um jogador de nossos jogadores muito obrigado pela superpação de Manaus que mandem aí, um abraço A taça do mundo é nossa É bom no samba, é bom no coro A taça do mundo é nossa Com o brasileiro não há quem possa Que é nossa, que é nossa É bom no samba, é bom no coro O brasileiro lá no estrangeiro Mostrou o futebol como é que é Ganhou a taça do mundo Zambando com a bola, é bom no coro A taça do mundo é nossa Com o brasileiro não há quem possa Que é da esquadrão de ouro É bom no samba, é bom no coro A taça do mundo é nossa A taça do mundo é nossa Com o brasileiro não há quem possa Que é da esquadrão de ouro É bom no samba, é bom no coro O brasileiro lá no estrangeiro Mostrou o futebol como é que é Ganhou a taça do mundo Zambando com a bola, é bom no coro A taça do mundo é nossa A taça do mundo é nossa Com o brasileiro não há quem possa Que é da esquadrão de ouro É bom no samba, é bom no coro O brasileiro lá no estrangeiro Mostrou o futebol como é que é Ganhou a taça do mundo Zambando com a bola no pé Brasil, 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 Brasil A taça do mundo é nossa Ataça do mundo é nossa á